Como transformar uma blusa em um conjunto de calcinha e top No vídeo passado eu te ensinei como fazer a calcinha E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o top Isso daqui é muito fácil, então com uma camiseta você consegue fazer Sobrou isso daqui, né? Então eu vou abrir, que é pra esse tecido ficar maior Eu vou desfazer aqui a barra, que é pra gente começar o nosso top Isso é muito fácil, qualquer iniciante pode fazer Então se você não quer gastar dinheiro comprando tecido ou malha Porque tá achando caro e tá começando na costura E tá com medo de dar errado Começa com peças que você já tem em casa Então você tá treinando e no dia que você quiser comprar a malha agora valendo Você já vai ter tirado todas as suas dúvidas E você não vai ter colocado o seu tecido a perder, certo? Então pra fazer esse top eu vou usar esse aqui que eu já tenho, que eu já uso Então sempre que eu gosto de uma peça eu tiro o molde dela Eu coloco ela em cima de um papel, eu corto e assim eu tenho o meu molde Toda vez que eu quiser fazer um top agora eu já vou ter o meu molde pronto E isso já facilita demais A minha vida, faça isso que você vai ter uma diferença enorme na hora de fazer suas peças E elas ficam perfeitas Então eu dobrei o meu tecido aqui, coloquei o meu molde em cima e a gente vai só cortar Eu não gosto de usar sutiã, então eu faço muito top pra mim Porque eu não gosto de bojo e nem de sutiã Então esses tops são muito confortáveis E dá pra fazer pra senhora, menina, moça Se você não gosta de usar sutiã, pode ir nisso daqui Que você vai ficar num conforto absoluto o dia inteiro Então eu cortei ali a frente e vou cortar aqui a parte de trás Vamos abrir pra ver como é que ficou E ó, se atente pro seguinte Aqui essa lateral tem que encaixar certinho com a parte da frente Encaixou certinho, então agora a gente vai montar Vamos colocar o viés aqui em cima Passou o viés, agora eu venho com a parte de trás Coloco direito com direito, né? E a gente vai passar uma costura, ó Aqui passa inteiro e aqui eu deixo uns dois dedos mais ou menos sem passar a costura Agora nós vamos fazer uma alça de 30cm Passa por toda a volta e termina com mais de 30cm Eu tô usando aparelho de viés número 2,5 Viés elástico para calcinha também número 2,5 Esse viés você já compra pronto, tá? Então é só colocar ali no aparelho e passar na sua blusinha Ah, não tenho galaneira, Dida, como que eu faço? Você vai fazer isso aqui tranquilamente na sua máquina do médico Quando você for comprar o seu aparelho de viés Diga ao vendedor qual é o modelo da sua máquina Assim ele vai te dar o aparelho certinho Se você tiver máquina doméstica, não tem problema nenhum Tem aparelho para máquina doméstica É só você colocar com uma fita crepe Eu já tenho vídeo meu aqui no perfil Onde eu mostro como que coloca esse aparelho de viés na máquina doméstica E como que eu faço calcinhas de top também usando ela Então é só você procurar nos vídeos mais antigos que você vai encontrar Então eu tô passando aqui por toda a volta Comecei a alça com 30cm E vou terminar também a outra aqui, ó Vou medir Terminei com mais 30cm Isso aqui, pra quem é iniciante, é muito bom Pode treinar que você vai conseguir fazer o seu tranquilamente Aí agora a gente vai fechar aqui Passar uma costura reta ou um zigue-zague Aqui e aqui E sabe aquela parte que a gente deixou aberta? A gente vai passar o viés ali por ela Passou também o viés na parte de baixo Aí você vem e só fecha aqui E o seu top já está pronto Então de uma blusa que você não usava mais Você fez um top belíssimo Super confortável E uma calcinha Se você ainda não viu o vídeo da calcinha Pode dar uma olhadinha nos outros vídeos Que tem ela por aí Agora me conta se vocês gostaram dessa transformação de hoje E se você quer ver mais transformações fáceis Que a gente fazer por aqui juntinha Comenta aí Eu adoro ler os comentários de vocês E ó Compartilha esse vídeo apenas Com a sua melhor amiga E aí E aí Obrigado.